Presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, Afrânio Xavier, que é o atleta roto, a vacina de atividade de esporte pela Lua Norma Ricas. Antes da atividade de esporte em Síria e do território Timor-Leste, a comunidade de jovens no atleta Síria tem que sim a vacinação, que é o atleta roto, que é o atleta roto, e também a confederação do esporte Timor-Leste, a cidade de Lisboa, que é o presidente Afrânio Xavier, que é o atleta, treinador da comunidade, que é a vacinação de atividade de esporte normal, que é o atleta roto. Mas a gente tem que se inscrever, com o governo. Também está a Rona e a secretarista do nosso povo, que anunciou a língua de televisão, a língua de televisão e a barriga de língua de mídia, que é o atleta roto, 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 O que é isso? Eu quero alocar o orçamento para a federação junto a atuar os jogos nacionais. Se carrega minha turma, eu tenho que retornar a vacinação. Nela retornar a vacinação, nela vai ter direito a turma para atuar a competição. Também o campo nós lhe autoriza. Também aproveitamos o Biba Nida Né, eu assisti a televisão Timor-Leste, e cada jovem ser, ali o jovem desportivo ser, tem que ir agora participar e ir no centro, centro de saúde ser nevema, concentração com a vacina, e o município de San Ur-Sinto. Também a confederação da esporte Timor-Leste, KCDT, nos acompanhamos a federação Jotu. O presidente Afrano Xavier espera atleta ser a maioria máximo na vacinação. Arminda Carvalho, Noziri Madeira, reportagem desportivas. Arminda Carvalho, Noziri Madeira, reportagem desportiva.